Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Destrua Este Diário! Esse aqui é o meu lindo diário que está me acompanhando nas férias, ele já está ligeiramente destruído, enfim. E hoje eu vou continuar fazendo algumas missões das páginas do diário. Vamos ver, vamos ver, onde eu parei? Aqui. Essa é a próxima página. Fure esta página com o lápis. Olha que coincidência, hoje eles estão usando um lápis. Olha que lindo meu lápis, gente, tem uma pedrinha. Olha que lindo, né? Fure esta página com o lápis. Tem já umas bolinhas aqui meio que desenhadas, eu vou usar meio que o padrão delas para furar. Então, deixa aí. Pronto, pronto. Está bem furadinho. A próxima página é... Trace linhas grossas e finas. Aperte bem o lápis. Eu já risquei um pouco por causa da página que eu furei. Linhas finas. Linhas grossas. 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 Linhas finas. Linhas grato. Tá bom. Vamos para a próxima página. Esta página é para marcar as mãos ou impressões digitais. Suje as mãos e os dedos e pressione. Gente, eu vou ter que sujar a minha mão? Ah, já sei. Já sei com o que eu vou sujar a minha mão. Com esse delicioso bolo de chocolate que eu vou comer agora. É um delicioso e suculento bolo de chocolate que eu quase... Já comecei sujando a mão. Ótimo. Então, galera. Está mais delícia. Só para avisar, sabe? Está muito bom. Hum. Além de bom. Hum. 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 Não sabia de comer ainda. Olha que linda que ficou a página cheia de marcas. de bolo. Lindeza, né? Vamos ver qual é a próxima coisa. E a próxima é... Arranhe com um objeto afiado. Então, agora eu vou arranhar com um objeto afiado. Produção, por favor, a faca. Obrigado. A faca que a produção trouxe. Uma faca de samurai de cortar sushi. Não façam isso em casa. Eu estou fazendo porque eu quero. Mas não façam isso em casa, tá? Vamos arranhar. Jesus! Que faca medonha. Ah, 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 ah. Eu odeio mexer com faca. Vocês não teram ação? Eu cabelo não gosto. Aiá. Aiá. Opa. Tá. Tá bom. Vamos para a próxima. Esfregue um pouco com o lápis. Esfregue um pouco com o lápis. Lápis. Esfregue. Um pouco. Vamos para a próxima. Rabisque com selvageria. Violência com descaso. Impetuoso. Gente, eu estou rasgando as páginas que vêm de baixo. Peter, calma. Ah! Rasguei de novo. Pronto. Tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Faça tiras. Rasgue tudo. Já tem um pontilhado aqui, galera. E tem alguns riscos que eu fiz com o lápis, mas tudo bem. Já tem um pontilhado aqui que tem que fazer agora algumas tiras. Vamos fazer agora algumas tiras. Tentar seguir o pontilhado. Nossa! Só que não, né? O que vai sobrar desse diário depois das férias, eu não sei. Não sei nem se ele vai durar até as férias. Pronto. Ó! Olha que linda que ficou a página. Perfeito. Perfeito. Nossa! Olha o estado que ficou. Essa é a página que eu fiz todos os picotes. Essa é a página que eu rasguei. Ah, galera. Já fiz coisa pra caramba hoje. E tá com cheiro de chocolate. Tá com cheiro de bobo. Ah, galera. Então, esse foi o Destrua. Esse diário de hoje. Esperem até o próximo vídeo pra fazer mais coisas. Senão, se esse diário aguentar, né? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. Se você for novo aqui no meu canal, se inscreva pra assistir todos os próximos vídeos. Deixe um comentário e vejo vocês em um próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!